Como ficou a rotulagem dos pães integrais após a alteração da Anvisa? Bom, antigamente você via estampado na embalagem do pão 100% integral e essa informação você não está vendo mais e os pacientes estão muito confusos. Antigamente, se um pão levasse 50% de farinha branca, que era aquela farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e 50% de farinha integral, era considerado um pão 50% integral, ok? Se ele só levasse farinha de trigo integral, ele era considerado um pão 100% integral, daí ele podia estampar na frente 100% integral. Então a gente sempre aconselhou, procure os pães que nos ingredientes não levem farinha branca, que vai ser farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso é farinha branca, tá? Ferro e ácido fólico, toda farinha branca no Brasil, por lei, deve ser enriquecida, isso não quer dizer nada, tá? Então você vai procurar nos ingredientes que estejam escrito lá farinha de trigo integral, vírgula, óleo, água, fermento, glúten, açúcar, que o açúcar ali é para a fermentação do pão, ele é digerido pelas bactérias, então não resta basicamente açúcar ali, tá? Então você via ali pelos ingredientes e hoje você ainda pode continuar vendo pelos ingredientes, tá? Procure que na lista esteja somente escrito farinha de trigo integral e depois é o óleo e tudo mais, os outros ingredientes e não tem a farinha branca. Só que o que ficou confuso é o que está na parte frontal agora da embalagem, os pães não estão dizendo mais 100% integral quando só levam farinha integral. Agora, essa informação, ela é baseada na quantidade de ingredientes e não mais na quantidade de farinha, o que eu acho particularmente que ficou confuso para o consumidor, tá? O consumidor quer saber se o pão só leva farinha integral, se ele não leva farinha branca. Mas aí o que a Anvisa fez, gente? Agora ele vai dizer o seguinte, ah, nos ingredientes leva óleo, leva fermento, leva açúcar, leva propionato de cálcio e tudo mais. Quantos por cento de farinha integral leva aqui? Mas não só em relação à farinha branca, tá? Se leva a farinha integral, farinha branca, ele vai ter que subtrair também, se levar ovo, que tem pães que levam, se levar açúcar, se levar fibra de trigo, se levar óleo, se levar sal. Então, ah, de todos os ingredientes, o pão tem 5 ingredientes. Desses 5 ingredientes, 50% é farinha. Desses 50%, metade é farinha branca, metade é farinha integral. Então, vai estampar na frente 25%. Se bem que ele nem vai ser considerado integral, porque para ser considerado integral, tem que levar a partir de 30%, tá? Então, vamos supor que fosse 30% farinha integral, ele ia poder dizer que é um pão integral e ia estampar na frente 30%. Mas mesmo que só leve farinha integral, ele não pode estampar 100%. Se metade dos ingredientes forem farinha e a outra metade os demais, ele só pode falar 50%. Então, na verdade, isso não ficou legal para o consumidor. Então, recapitulando. Se você tem lá açúcar, fermento, sal, óleo e farinha, ele vai dizer um percentual na frente referente ao volume total de ingredientes. O que não faz muito sentido, né? Você quer saber o quanto de farinha integral tem. Então, o meu conselho é, gente, vocês só vão achar agora no máximo 55%. Porque o pão não é só farinha, ele leva outros ingredientes também. Então, tá falando ali na frente, 50% não tá falando nada. Tá querendo dizer, olha, também leva óleo, também leva sal, também leva, sabe? Eu quero saber se o pão não leva farinha branca. Então, assim, meu conselho, ignorem a parte frontal dos 50%, 30%. Virem e leiam os ingredientes. Porque isso que a Anvisa fez não ajudou vocês, entendeu? Então, assim, virem e leiam os ingredientes. Vai lá e procure. Farinha de trigo integral, legal, vírgula, glúten, que por vezes eles adicionam um pouco mais para ficar mais fofinho, com açúcar, para fermentação, que é a maior parte digerido ali pelas bactérias. Sal, óleo, vai levar. Esse pão, ok. Leu, farinha de trigo enquecida com ferro-acidofólico, vírgula, farinha integral, ele também leva farinha branca. Então, passem a olhar pelos ingredientes. Porque pela parte frontal agora, não tá fazendo nada com coisa nenhuma para ajudar ninguém. Ficou claro? Não tá fazendo nada com coisa nenhuma. Não tá fazendo nada com coisa nenhuma. E aí E aí E aí Obrigado.